As exportações de arroz brasileiro diminuíram esse ano. Dados oficiais mostram isso. Veja só. Com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os resultados até agora ficam abaixo dos alcançados em 2022. No primeiro bimestre deste ano, os embarques do arroz brasileiro atingiram 252 mil toneladas, enquanto no mesmo período do ano passado, o Brasil chegou a exportar pouco mais de 270 mil toneladas. Entre os maiores importadores estão Senegal, Peru, Estados Unidos, Holanda, Espanha, Portugal e Venezuela. E você vai ver agora o quadro Giro no Agro com o Nivaldo Foriacieri, onde ele mostra o plantio de milho no norte do Paraná. Sou o Nivaldo Foriacieri, sou produtor rural, também diretor na Fora Seagro. Um abraço para a Lully, mostrar para vocês o nosso plantio da segunda safra. Mostrar para vocês é o seguinte, no equipamento nós temos a inoculação no sul, hoje a agricultura biológica, ela se tornou uma grande realidade no país. O plantio de milho está atrasado, então nós temos que investir em mais tecnologia para fazer esse milho arrancar rápido, não sofrer os danos do percevejo. E, enfim, temos que alimentar o mundo e, dessa forma, o milho. Hoje o Brasil se tornou um grande player no mundo também nas exportações de milho e também na produção. Fizemos aqui a colheita da soja. E na palhada da soja, vocês podem verificar que estamos plantando com o milho segunda safra. O plantio, como eu falei, é atrasado, o que vai ocasionar uma produtividade menor no milho. Torcer para esse ano não ser um ano com geadas, que podem vir a prejudicar a lavoura, pelo plantio atrasado, pela colheita mais tarde um pouco da soja. Mas é isso aí. O agro não para e estamos aqui alimentando o mundo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.